E o que que acontece, né? Por que que a banana menos madura, quando ela tá submadura, o que que os autores, né, aqui do estudo, qual conclusão deles pra banana menos madura, submadura, ter um impacto menor na glicemia? Devido ao teor de amido que as bananas pouco maduras têm. Então, como as bananas pouco maduras, elas têm um teor maior de amido, esse amido, ele é hidrolisado de uma forma mais lenta pela enzima alfamilase no organismo, fazendo com que a resposta glicêmica seja menor. Já a banana mais madura, ela, esse amido da banana que é mais madura, ele transforma, ele se transforma em mais açúcar livre. Esse açúcar livre é a sacarose e a frutose, tendo um impacto na glicemia muito maior. Lembrando que a frutose da fruta é totalmente diferente dessas frutoses aí, de alimentos provenientes de produtos químicos, de alimentos industrializados, então não tem nem como comparar uma frutose de fruta com frutose de produtos químicos. Essa frutose de adição que eles usam pra adoçar esses produtos alimentícios. E a frutose, ela tem efeitos adversos no nosso organismo somente acima de 60 gramas por dia. E uma banana, ela tem mais ou menos em torno de 5 gramas de frutose. Então, tem que comer muito pra acabar tendo uma influência negativa no organismo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí